Fala família tudo na paz tudo tranquilo tudo de boa família como é que tá vocês aí tudo na paz de Deus Deus abençoe sempre inscreve no canal ativa o sininho compartilha família vou mostrar aqui para vocês o jardim da minha mãe e eu quero uma opinião de vocês como é que tá como é que eu vou perguntar vocês aqui se a rosa do deserto de vocês tá igual a da mãe porque vamos para o nosso vídeo família escreve no canal aí família família aqui jardimzinho da minha mãe tem muitos vídeos daí no canal no meu canal aí o nosso canal meu mar da minha mãe e aí o que eu quero perguntar a vocês vamos lá família aí você que muitos de vocês aí tem rosa do deserto aí o que eu queria perguntar é o seguinte deixa nos comentários aí família rosa do deserto da minha mãe depois que começou a chover aqui no Pará já tá chovendo tá chovendo muito aqui no Pará ela parou de enflorar família não sei se isso é normal queria saber de vocês aí se isso é normal porque tem muita gente que tem rosa do deserto aí sabe se eu queria perguntar para vocês se isso é normal por aqui porque quando era no tempo do verão família ele florava todo todo dia tinha florzona bonita e agora como começou a chover só tem pouquinho aí família algumas rosinha algumas florzinha que saiam mas bonita tá graças a deus tá tudo bonitinha olha aí tudo bonita verdinha olha o Dudu aí Dudu Duduzão aí pois é família aí queria perguntar a vocês se isso é normal se é por causa da chuva que ele não tá mais enflorando o jardinzinho da minha mãe ó vocês estão vendo aí muito rabo do macaco rabo do macaco acha bom na chuva e a rosa do deserto família isso é que eu queria perguntar para vocês se é de vocês também quando começa a chover ele para porque o da mãe aqui família todo no chão vocês nota aí que não tem nenhum no vaso tudo é plantado no chão poucas que é no vaso pouquinhos que é em vaso mas todas elas a maioria delas são no chão aí ó não sei se é por causa disso também mas vamos ver né família não tá mais florando e depois começou a chover começou a chover parou de florar e aí ó Duduzão e aí Dudu olha aí para a família ainda como é que tá tudo bem pois é família é isso que eu queria perguntar para vocês se a rosa do deserto de vocês também são assim começou a chover parou de florar e também não sei se é porque ela é no chão mas não tá mais florando só tem essas florzinha que vocês estão vendo agora o rabo do macaco família ficou muito muito mais linda ó olha aí ó aí ó tá florando ele tal o botãozinho de flor dele aí tá vendo família vou mostrar para vocês aqui ó ó quando o rabo do macaco tá com esses coisinho branquinho aqui família é porque ele tá se dando muito bem olha olha o quanto a mãe tem aí olha quanto o rabo do macaco mamãe tem aí ó olha aí família tudo bonitinho olha aqui lá tem um lá quase topando no chão já olha aí família ó rabo do macaco muito bonito muito 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 bonito tá descendo bacaninha só a rosa do deserto que não tá mais florando acho que isso também não é é de vida chuva também né família eu acho que seja de vida chuva porque quando começou a chover família começou a parar de florar mas tá bonito tá muito lindo 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 linda mesmo elas florzinha bem bonitinha mesmo as flor não as folhas dela tá tudo verdinha olha aí ó o quanto essa aqui cresceu mas tá verde não tá família é bonitinha só não tá florando mas eu eu tenho pra mim família que é porque é por causa da chuva né eu acho que é por causa da chuva deixa nos comentários aí família se vocês acham que é por causa da chuva ou se é porque ela tá no chão né Dudu Dudu ei olha aí diz aí pro povo deixar o like aí Dudu deixa diz aí deixa o like aí pois é família esse foi um videozinho mesmo só queria fazer essa pergunta a vocês fica todo mundo com Deus que Deus abençoe vocês até o próximo vídeo tamo junto inscreve no canal é que cor linda muito muito linda deixa aquele like abençoado que Deus abençoe a vida de vocês proteja a família de vocês e os lares de vocês falou galera um abraço até o próximo vídeo